Um dia eu vou te abraçar Um dia eu vou te apertar Com receio de um dia passar E não aproveitar Minuto a minuto Segundo a segundo Se valer a pena Eu luto Perco as horas Olhar por ti Não me canso De cuidar de ti Perco as horas Olhar por ti E não me canso De cuidar de ti Em dias normais Histórias fenomenais Nunca são salis a mais Querem-me sempre mais Os olhares que falo As palavras que calo Quando a química fala A tua boca me cala Então vem Deixa-te levar Então vem Deixa-te levar Eu perco as horas Eu perco as horas Olhar por ti E não me canso De cuidar de ti Eu perco as horas Eu perco as horas Eu perco as horas Olhar por ti E não me canso De cuidar de ti Um dia Um dia eu vou te abraçar Um dia eu vou te apertar Com receio de um dia Com receio de um dia Eu perco as horas Eu perco as horas Olhar por ti E não me canso De cuidar de ti Aproveitar o tempo contigo O tempo contigo passa Aproveitar a vida Porque a vida contigo passa Aproveitar o tempo contigo O tempo contigo passa Aproveitar a vida Porque a vida contigo passa Eu perco as horas Olhar por ti E não me canso De cuidar de ti Eu perco as horas Olhar por ti E não me canso De cuidar de ti E não me canso